O que tens feito Com tudo o que vais fazer Com tuas promessas e tudo o que é Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, eu sei Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço O nome de Deus Está em sua paz Com todo o meu ser E o meu olhar te agradeço Jesus Jesus Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Com tuas promessas e tudo o que é Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu te agradeço, meu Senhor Eu te agradeço, meu Senhor E na minha vida o nome de Deus Amar, morrer, morrer, morrer Em meu lugar, já me amei Eu te agradeço, Jesus Te agradeço, eu te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço Te agradeço, vou me limitar Só mais, morrer, morrer, morrer Em meu lugar, já me amei Eu te agradeço, eu te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço Eu te agradeço, meu Senhor